Salve nação, JM de volta aqui trazendo novas informações sobre Antony, tá bom? E informações sobre a apresentação de Antony no Flamengo, tá bom? Vamos trazer informações sobre isso. Antony também falou sobre aí a sua volta aqui ao futebol brasileiro, falou sobre esse período que ele vai passar aqui no Flamengo, tá bom? Falou também sobre sua apresentação e tudo mais. Então fiquem ligados aí até o final do vídeo, tá bom? Vou trazer um resumo também dos outros dois vídeos que eu trouxe pra vocês, caso vocês não tenham visto aí pra dar aquela recapitulada pra vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo pra saber todas as informações. Deixa aquele like aí, tá nação? O like de vocês é extremamente importante. Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra todo dia receber aqui nossos vídeos e sempre se manter bem informado sobre o que principal vem acontecendo aí no Mengão, beleza? Então é isso, vamos direto pro interesse porque é isso mesmo, tá bom? O Antony, vamos logo falar aí do que o Antony disse. O Antony falou aí na sua despedida, digamos assim, dessa forma, pelo menos por enquanto, tá? Porque ele chega por empréstimo de Flamengo, né? Falou lá que está feliz de poder estar retornando ao Brasil, mesmo que seja por um ano, tá? E disse que vai se dedicar ao máximo no Flamengo pra ajudar o Flamengo a conquistar o máximo de títulos possível durante esse um ano. Diz também que está ansioso pra sua apresentação, pra começar os trabalhos logo com o treinador Tite, tá? E disse que promete dedicação pra voltar ao Manchester United com mais destaque e poder depois deste empréstimo ajudar a equipe do Manchester United também, beleza? A apresentação de Antony, segundo as informações da empresa esportiva, está marcada pra quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, então, dia 3 de janeiro de 2024. Antony é aguardado, então, no Rio, primeiro período da manhã, pra estar indo direto ao CT do Flamengo, tendo reuniões, assinando o contrato e, consequentemente, na sequência, sendo apresentado aí como novo reforço da equipe do Flamengo, tá bom, nação? Em resumo, então, essas são as informações pra vocês. Deixe a opinião de vocês aí no comentário se o Antony, nesse período de um ano que ele vai ficar no Flamengo, vai conseguir aí render pra ser titular absoluto dessa equipe do Flamengo, comandada pelo treinador Tite, tá bom? Então é isso. Até a próxima.